Trix já enfrentando uma luva, mordendo cheio, olha ali galera, olha a disposição da baixinha Tá vendo Michael? Pequenininha, mas já tá que é uma piranhazinha, não é Michael? Isso, vai treinando, deixa ela encher a boca e entrega Michael, pode entregar Super! Ela vai voltar Calma ela, vai tentando ser abaixo Trix Isso Encaixa de novo a luva Isso Encaixa de novo a luva Um pouco mais e vai brincando com ela Pro cão isso tudo é uma brincadeira ainda Sabia Michael? Tá exercitando, estimulando o drive de caça Esse rosnado que ela dá É um rosnado natural, não é um rosnado de agressividade No máximo um pouco de dominância que ela quer em relação a luva Isso Michael, levanta ela um pouco, só cuida pra não forçar porque não podemos forçar E ela soltar Super! Entrega Michael Super!